Bom dia amigos do Orquidarte da Hilton, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui para falar um pouco da diferença do cultivo entre uma catleia monofoliada e uma catleia bifoliada. Como você sabe, eu gosto muito das catleias. O meu orquidário aqui, a maior quantidade, 99% é de catleia. Eu gosto muito das catleias. Então eu fiz um estudo, eu procurei alguns livros, procurei alguns agrônomos e alguns colegas também que são orquidófilos. E mediante as conversações, as falas que nós tivemos, algumas características nós observamos em algumas catleias, seja ela monofoliada, seja ela bifoliada. Então eu fiz aqui um paralelo, eu fiz aqui um paralelo entre as catleias unifoliadas e bifoliadas depois dos estudos que nós fizemos. Para mim não me perder aqui, para vocês ficarem sem nenhuma informação, eu coloquei no papel. Então se eu esquecer, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Porque são muitos detalhezinhos, às vezes não fica, não guardo aqui não. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das catleias monofoliadas. O nome já diz, faz favor, Nicola. O nome já diz, catleia monofoliada, ou seja, ela tem uma folha em cada bulbo, tá vendo? Ela tem uma folhagem em cada bulbo. Vamos ver se a catleia aqui está muito forte, catleia muito bonita, muito saudável. Viu gente? O adobo remitizu aqui também funcionou legal. Olha as raízes aqui, olha as raízes aqui, olha o bulbo novo, forte, chegando, tá? Muito, muito bonita essa catleia. Então, essa catleia aqui é uma catleia monofoliada, ou seja, ela só tem uma folha em cada bulbo. Diferença da catleia bifoliada, que é essa aqui, né? Que é a catleia ametistoglossa, ela é uma catleia bifoliada, ou seja, ela tem duas folhas em cada bulbo. Às vezes chega até a ter três, tá vendo? No caso dessa daqui, apareceu três folhas da ametistoglossa. Ok? Vamos voltar para outra diferença. Então, a primeira diferença que nós vimos, uma é bifoliada e a outra é monofoliada, ou seja, uma tem duas folhas em cada bulbo, e a outra tem uma folha em cada bulbo. Ok? Outro detalhe interessantíssimo, esse detalhe aqui. O bulbo da monofoliada, ela é um bulbo estreito, né? Um bulbo estreito. Vamos virar aqui o valsa para vocês perceberem. Olha só, é um bulbo estreito, mas um bulbo robusto, um bulbo gordinho, forte. Por que esse bulbo está gordinho assim? Justamente pelo fato da reserva de nutrientes e água. A monofoliada, ela guarda muito nutriente, muita água e o busto fica robusto. Está vendo? Está um busto bem hidratado, bem robusto. E pelo fato de ela ter essa reserva maior de nutrientes e água, ela não requer de muita umidade. Ela não requer de muita umidade. Ok? Não requer de muita umidade. Ela requer menos umidade do que a bifoliada. Olha a diferença do bulbo da bifoliada. Ele é um bulbo alongado. Ele é um bulbo alongado. Isso significa o quê? Que ela guarda menos reserva de nutrientes, menos reserva de água. Então, se ela guarda menos reserva de nutrientes e menos reserva de água, logicamente, ela vai precisar de uma maior umidade. Vai precisar de mais umidade. Está me entendendo? Então, aqui eu vou aumentar a rega. Lá eu vou diminuir a rega. Só para você ter ideia, as catleias bifoliadas, elas são encontradas justamente em locais de maior umidade. Em lagos, em rios próximos a lagos e rios. Entendeu? Então, aqui guarda menos nutrientes. Então, aqui eu vou precisar de maior quantidade de rega. Ok? Mais umidade. E vocês podem perceber que algumas catleias têm os bulbos arrocheados. Isso é característica das catleias que dá a floração pintadinha. Tá? Elas têm os bulbos arrocheados. Ok? Entendeu? Então, vamos voltar para cá. Olha, as catleias... As catleias unifoliadas suportam melhor o replante. Está vendo? Justamente, se ela suporta melhor o replante, por quê? Porque, volta a falar, ela tem o maior armazenamento de água e nutrientes. Ela não vai ficar tão debilitada quando você faz um corte ou quando você faz o replante. Ela vai ter mais resistência. Diferença da catleia bifoliada, que pelo fato de ter menos nutrientes, devido aos bulbos serem mais alongados, né? Ela vai precisar de um cuidado maior, tanto na hora do corte, da separação, para fazer novas mudas, E também na hora do replante, o cuidado vai ser maior. Ou seja, você tem mais possibilidade de perder uma bifoliada na hora do replante, do que você perder uma monofoliada na hora do replante. Ok? A unifoliada, ela produz flores maiores nas espatas, né? Aqui tem uma, tem duas espatas nos bulbos, né? Aqui, elas produzem flores maiores, flores que chegam aí a cerca de 15 a 20 centímetros de diâmetro, né? Enquanto, enquanto as catleias bifoliadas, as catleias bifoliadas, elas produzem uma maior quantidade de flores no bulbo, né? Ela tem as maiores quantidades de flores no bulbo, porém, elas tem maiores quantidades de flores no bulbo, Porém, a floração, ela é menor, né? O tamanho da flor é menor. Em média, 30 flores de uma única vez, as catleias bifoliadas, elas dão 30 folhas de cada vez. Enquanto aqui, dá mais ou menos, pelo fato das flores serem maiores, as monofoliadas chegam daí 3 a 8 flores por vez no bulbo, tá me entendendo? Então, tanto as catleias, elas vão florescer, como é que elas vão florescer as catleias? Através das espatas. Só que a catleia, ela pode florescer com espata verde, igual está aqui, com espata seca, tá? E até mesmo sem espata. É o caso da metistoglossa, que a metistoglossa, ela, todas que eu conheço, que eu já vi, dá flor com espata seca, a metistoglossa. Essa aqui, já dá uma floração com a espata verde, tá? Meia esverdeada, meia amarelada, essa aqui dá. Tranquilo? Outra coisa, na unifoliada, você tem que colocar um substrato que ela não retém muita água, justamente pelo fato de ela não gostar de muita umidade. Ela não retém muita água, tá me entendendo? Então, você vai colocar um substrato que não vai reter muita água. Aí você vai colocar, antes de você colocar o substrato esse, você pode colocar para facilitar a drenagem, a questão da pedra, né? A pedra brita, o isopor, você pode estar colocando também o carvão. E o substrato, o meu aqui eu utilizo, casca de pinos, carvão, carvão maior, não gosto do carvão menor, que o carvão menor, ele mais petrificado, ele retém muita umidade. Então, eu coloco um carvão maior, justamente para diminuir a umidade. E aqui já é diferenciado, aqui eu já coloco um substrato com carvão menor, né? Para aumentar a umidade das bifoliadas. Com relação a luminosidade, essas aqui precisam de uma maior quantidade de luz, de luminosidade. As monofoliadas precisam de uma maior quantidade de luz. Por quê? Porque o bulbo dela só tem uma folha para captar essa luz, né? Para fazer a fotossíntese, só tem uma folha. Enquanto as bifoliadas, enquanto as bifoliadas, temos duas folhas em cada bulbo, Então, ela capta maior luminosidade. Então, se ela capta mais luminosidade, realiza mais fotossíntese pelas duas folhas, então não há necessidade de muita luminosidade nas bifoliadas. Bifoliadas, menos luminosidade. Monofoliada, mais luminosidade. Ok? Então, fica aí a dica para quem quer cultivar as catleias monofoliadas e bifoliadas. Deixei aí algumas dicas, alguns detalhes. Para resumir, aqui necessita de mais luminosidade. Monofoliada, mais luminosidade. Bifoliada, menos luminosidade. Aqui, pelo fato do bulbo ter a maior quantidade de nutrientes, de água, eu vou precisar de menos umidade. As bifoliadas, pelo fato de o bulbo ser mais alongado, tem menos reserva de nutrientes e água, eu vou precisar de mais umidade. E ter cuidado com a questão do substrato, para não reter muita umidade nas monofoliadas. Ok? Lembrando-se, as catleias podem florescer com espata seca, com espata verde e também sem espata. Ok? Fica aí a dica. Um beijão no coração de cada um. Bye, bye!